Pastor, nós estamos num momento de política, um momento político, estamos aí com as eleições em cima. Nós vivemos a era pós-moderna, onde a influência política entrou muito forte na igreja, está muito atuante, os próprios pastores militando politicamente. Aí eu queria te fazer uma pergunta, biblicamente falando, pela Bíblia, o cristão pode se envolver na política? E outra coisa, as igrejas devem liberar os seus púlpitos para serem influenciados por candidatos, por políticos, segundo aquilo que o líder acredita ser o certo? Daniel, o púlpito é inegociável. Você empresta a sua escova de dente para os outros? Não. Você empresta a sua mulher para um outro homem? Não. Por que você quer emprestar a igreja do Senhor para a gente, que é bandida, corrupta, safada, malandra? Não tem como. Verdade. Assim como sagrada é a sua esposa para você e a sua casa, a casa de Deus também deve ser sagrada. O púlpito deve ser levado a sério. Púlpito é lugar da exposição das Sagradas Escrituras. Púlpito é lugar da exposição das Sagradas Escrituras. Na exposição das Sagradas Escrituras é a ideia de você ensinar. Como cristão, você ser um cara atualizado, a você ser um bom cidadão, ser um marido honesto, um pai de família bom, provedor. A Bíblia tem muitos assuntos, mas a Bíblia não manda a gente dar o púlpito para o político falar. Ah, não. E vou dizer mais. É incongruente você ver um líder de igreja, igual tem no Rio de Janeiro, São Paulo, um grande ministério, que é esquerdista. Ou os caras da bandeira colorida estão no púlpito desses caras. O cara que é promovedor do carnaval na nossa cidade, do Rio de Janeiro, e que é um homem que gosta da bagunça, ganha voz e oportunidade do púlpito dessa igreja. Como que eu vou acreditar que uma igreja e uma denominação dessa será, irmão? O pastor Hernandes Dias Lopes diz que nós podemos conversar sobre política. Mesmo porque se tem um lugar que se faz muita política, isso eu aprendi com o reverendo Paulo César Lima, sobre o livro dele na questão da política. O lugar de maior política na igreja. É política para ser diácono, é política para ter eventos na igreja, tem votações. Tudo envolve política. Tudo envolve política. Só que o problema é a politicagem. É aquele camarada que é politiqueiro na igreja. E aí, por algumas igrejas e algumas denominações estarem vivendo um balcão da fé aberto, eles acreditam que podem, Daniel, arrebanhar os membros como num curral e impor para o membro até em quem ele deve votar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o seu pastor dizer que você é obrigado a votar em alguém, irmão, corre daí. Sai do meio disso aí. Ele pode te orientar dizendo que, olha, quais são os valores cristãos? O partido que você vai votar, porque representa o político. E muitas vezes o político não tem voz total. Ele tem também que fazer algumas coisas para agradar o seu partido. Vamos lá. Ele é a favor da vida ou ele é a favor do aborto? Ele é a favor da família tradicional ou é a favor de outra coisa qualquer? Ele é a favor da legalização das drogas ou ele é contra as drogas? Irmão, nós vivemos um tempo muito delicado em que a igreja, ela cria os seus ídolos, chama eles de heróis, endelzam eles e coloca Deus do lado de fora. Só que o dono da casa, ele não se deixa escarnecer. E tudo que o homem semear, disse Paulo aos Gálatas no capítulo 6, certamente isso ele colherá. Quem semeia a corrupção, colherá a condenação eterna. E quem semeia o bem, ou semeia de forma espiritual, semeia coisas boas, colherá a salvação. Então, parafraseando o texto, a gente precisa estar atento, Daniel, sim. Porque a política não me envolve só como cidadão cristão. Eu sou crente, mas eu sou um cara que paga o imposto. Você paga imposto para caramba. A gente chega no mercado, compra uns 5 quilos de arroz, você olha na sua notinha fiscal, está lá já o imposto que está embutido. Não é verdade? Com certeza. Tudo é imposto. E só a gente que está envolvido aí, para você que é empreendedor, que quer manter a sua loja, quer manter o seu funcionário, sabe qual é a dificuldade, a corda-bamba, que muitas vezes você anda de tanto tributo que você paga. Agora, a igreja precisa se posicionar. Por exemplo, Pedro foi preso. A igreja correu para a prefeitura? Correu para o Palácio da Guanabara? Ela foi orar. Porque tem questões nossas, que é dentro da casa que a gente resolve. Eu entendo também que nós podemos sermos, sim, uma grande influência. Por exemplo, Calvino foi uma influência. Se hoje não tem esgoto aberto aqui na sua rua, é uma influência lá suíça. Se hoje tem coleta de lixo na sua cidade, é influência de um pastor, um reformador. Se hoje você tem alguns privilégios, que na verdade não são privilégios, você paga por aquilo ali, por aquele serviço. Mas aconteceu porque alguém se posicionou. Tem o lado negro da história? Tem, mas a igreja precisa se posicionar. E vou dizer para você, se a gente se posicionar, irmão, não tem oposição que fique de pé. Certamente ela cairá, porque nós estamos na força do Senhor dos Exércitos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.